FITNESS Eu digo vá, quebrando, eu digo Ova, sambando, eu digo vá, quebrando, eu digo vá E olha ela, 100% de swing nesse corpo Deixa ela, quando só para ela pede de novo Vai jogando assim pra mim, seu quadril tem um dente E olhando de lado, eu me perco todo Tá me provocando amor, mas não quer se envolver Sabe que tô chonadão, porque cê sabe fazer Deixa ela jogar, vai jogar Deixa ela jogar, olha o balanço, olha o balanço Vai beber, o fuga quebra, o fuga quebra O fuga quebra, o fuga quebra Quebra, eu digo Ova, quebrando, eu digo vá, quebrando, eu digo vá É desse jeito mesmo Que vai, bê, é essa aí Eu disse vá jogando assim pra mim, seu corpo tem um dente E olhando de lado, eu me perco todo Tá me provocando amor, mas não quer se envolver Sabe que tô chonadão, porque cê sabe fazer Vai jogar, vai jogar Vai jogar, deixa ela jogar Vai jogar, deixa ela jogar Balançoa com o papai, junto a pai Bebe, bebe, tudo tá quieta dele Bebe, bebe, tudo tá quieta dele Bebe, tudo tá quieta dele Eu digo vá, quebrando, eu te cumpra Eu digo vá, quebrando, eu te cumpra É desse jeito mesmo Eu digo vá, quebrando, eu te cumpra Vai joga